Eu vou gravar, como assim, mas podemos continuar a falar porque estou a fazer facecam. Bullshit! And play. And play. E aí, dei, ok. More? Já vai lá. Da vem! O que é isso? 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 Que pariu? Até o tempo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?